Fala, torcedor vascaíno! Bomba! Foi nesta tarde. Notícia triste. Abalou a torcida cruzmaltina. Pegou a todos de surpresa. Depois de tanta luta e insistência, ninguém poderia prever, mas infelizmente foi confirmado. E não há como voltar atrás, quase não acreditei, torcedores ficaram abalados. Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco, e não quer perder as últimas novidades do cruzmaltino em primeira mão, se inscreva agora para receber essas notícias todos os dias. Aproveita e já deixa seu like para o YouTube não parar de te enviar essas informações. Cruzmaltino tentou de tudo, mas essa foi a decisão final do clube rival, em que Coelhar atua. Depois de muitas propostas para a compra do jogador, o clube árabe revelou que não tem mais interesse em vender o craque e que ele permanecerá no elenco em que está atuando. E aí, torcedor do gigante, na sua opinião, Coelhar seria titular no Vasco caso viesse para o cruzmaltino? Deixe nos comentários, sua opinião faz toda a diferença para o almirante.